A mãe de uma menina de 8 anos de idade disse a polícia que um funcionário terceirizado da Secretaria de Educação de Manaus teria aliciado a filha dela dentro de uma escola municipal no Cidade de Deus, zona leste da capital. O repórter Juscelio Paia vê quem traz os detalhes. O caso está sendo acompanhado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Quem fez a denúncia foi a mãe da aluna de 8 anos. Segundo informações da mãe, a filha foi violentada sexualmente dentro do banheiro de uma escola municipal localizada na zona leste aqui da capital. E o suspeito seria um funcionário terceirizado da Secretaria Municipal de Educação. Segundo a mãe, conforme relatos da própria filha, o caso teria ocorrido no momento em que ela teria ido até o banheiro. O suspeito saiu rapidamente para tentar ver se chegava alguém e logo em seguida entrou no banheiro e pegou nas partes íntimas da menina de 8 anos. O caso segue sendo acompanhado pela DEPCA e a menina agora também recebe acompanhamento psicológico. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A Secretaria Municipal de Educação informou que o funcionário foi afastado e que já solicitou à empresa responsável pela contratação a substituição dele. A menina passou por exames no IML e foi confirmado que não houve conjunção carnal. Como o suspeito não foi flagranteado, ele permanece em liberdade e vai ser ouvido na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, no dia 11 de abril. Um duplo homicídio foi registrado hoje no município de Presidente Figueiredo e esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Um homem ainda não identificado abordou as vítimas e disparou vários tiros contra a dupla. O crime em Presidente Figueiredo aconteceu no momento em que as vítimas estacionavam o carro em frente à casa onde moravam. Eles foram identificados como Amarildo Júnior Fontes da Silva, de 21 anos, e Júlio Elson Barros, que era cadeirante. É o sétimo caso de execução em menos de 10 dias em Presidente Figueiredo. A Polícia Civil do município investiga o caso. O exército apreendeu quase 400 quilos de maconha do tipo skunk na madrugada de hoje. Foi em uma embarcação que descia o rio Issa, na região do Alto Solimões, com motor desligado e três ocupantes. Os militares foram acionados e partiram em perseguição, mas já encontraram a embarcação abandonada na margem do rio. Na Compensa Zona Oeste, um homem de 37 anos, conhecido como Jack, foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, o que pode ter relação com o crime. E agora nós vamos falar de um serviço personalizado em organização de ambientes. A profissão de personal organizer está em alta aqui no estado. E olha, esse serviço tem facilitado a vida de muita gente. Imagina você chegar em casa e encontrar tudo limpo e organizado. Bom, né? Mais que isso. É um alívio para muita gente. Então se torna muito mais fácil, muito mais prático e mais prazeroso. É justamente essa organização prática e eficiente que define a profissão personal organizer. E o trabalho é bem diferente das diaristas, que priorizam a limpeza e arrumação. Essas mulheres aqui facilitam a vida das pessoas em casa, principalmente aquelas que não têm tempo. O público masculino tem buscado muito esse serviço. Aquele rapaz solteiro que vai morar fora de casa sozinho. Ou então, às vezes, até acontece de uma pessoa que recém se separou ou ficou viúva. Alguma coisa assim. Vai começar uma vida nova. Buscar esse serviço. Está ampliando demais o nosso leque de opções. A Débora sabe bem a importância desse serviço personalizado. A jovem está em fase de adaptação. É recém-casada e ainda divide os deveres de casa com a rotina de advogada. As coisas não ficavam setorizadas. Não ficavam em um armário só aquilo. E ficava muito mais difícil de achar. Eu acho que essa era a nossa maior dificuldade aqui. Encontrar as coisas e que tudo estivesse em um local só. Foi por isso que ela contratou os serviços da Gisela e da Luciana. E aqui o trabalho é em linha de produção. Elas começaram pela dispensa. Sinalizando os alimentos e separando por setores. Depois de pronto, é só manter. Os serviços e os preços vão de acordo com a necessidade do cliente. A Marcela é especialista em organizar closet. Mas a casa não é o único alvo. Vai depender do que a cliente quer organizar. Existe organização de closet, de quarto de bebê, organização de escritório, de fotografias, pós-óbito. E nas tarefas realizadas por essas profissionais, nenhum detalhe passa desapercebido. As bolsas são preenchidas com almofadinhas para preservá-las. A sapateira lotada recebe adaptações. E até as gavetas ganham espaço. É aquela que ajuda a deixar não só organizado, mas também bonito. A profissão ainda está em ascensão no Brasil. Aqui no Amazonas existem 20. Para ser personal organizer, é preciso estudo e técnica. A Gisela, por exemplo, saiu do ramo de hotelaria. E a Marcela, no direito. E aí na hotelaria, quando você chega no hotel, que vê aquilo tudo lindo, organizado, padronizado. Isso fazia com que meus olhos brilhassem. E depois de 15 anos trabalhando na hotelaria, eu descobri que isso era uma profissão. Antes eu não sabia. Aí quando eu descobri, eu falei, bom, é isso que eu gosto. É isso que corre na minha veia. Então eu vou fazer isso. É uma terapia organizar. Eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei de tudo organizado. Minha casa sempre foi organizada. E eu descobri que isso era uma profissão. São exemplos de persistência diante da crise. Encontraram em áreas ainda pouco exploradas uma fonte de renda e descobriram mais que isso. Se encontraram profissionalmente. Olha, para quem pensa em ser um personal organizer, o curso é oferecido fora de Manaus e dura em média dois dias. O valor, em torno de quatro mil reais. E quem quiser contratar esse profissional ou essa profissional, pode ter que desembolsar até 500 reais. No próximo bloco, o Fies Católicos relembram o sofrimento de Cristo na tradicional procissão do Senhor Morto. Nós voltamos já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti